Mais uma partida começando Arlindo e Petrônio ao vivo Arlindo e Petrônio Arlindo e Petrônio Petrônio está saindo Ao vivo Ao vivo para todo o Brasil Canal 5 do dia do Recanto Aqui da 206 do Recanto da Zema Direto dos Básicos do Petrônio Petrônio e Arlindo jogando Ao vivo O nosso sinuquinho do Recanto É legal Fazendo um canal de desbomba Mostrar nosso jogo Nossas traduções Exato É o Recanto do outro Mas todo mundo é que está recanto Esses dois eles Marocinhos do Recanto do Só o Arlindo Não sai lá do trabalho É o Chico Chico O Chico O Arlindo continua matando bola Olha O Arlindo continua matando bola O Arlindo continua matando bola E aí Olha Como é que o Petrônio É cobra criada Vai Arlindo Vai Vai ganhar a primeira O Arlindo hein Perae que eu vou lembrar Não vai falar isso não Perae que eu ganhei do menino ali ontem Aí falei até nós era exatamente bola O cara ficou foda com o meu E a primeira Tem que ganhar uma O outro fica dois a uma E o Petrônio E o Petrônio matando bola hein Aqui não tem criança, aqui só tem cobra velha, piada Ô, Petrônio, você está ajudando o seu amigo, é? É amigo, hein? Amiguinho O Aline falou que não vai perder essa batida de jeito nenhum E a partida continua Daqui a pouco você começa o jogo da seleção, né? Família e Atlético Olha, o Aline vai para a última bola Tá limpa, agora vamos para a bola Aqui, o jogo é pela 1 O jogo é pela 1 O Petrônio matou E quer ganhar o jogo, aí o Petrônio vai ganhar o jogo, hein? Se brincar com o Petrônio na mesa dele Ele ganha Mas errou a bola, mas tem jogo O Petrônio continua Olha o Aline tentou defender O Aline, que eu já O Aline tá puxando a... Não, puxando mais, vem cá aí O Petrônio perdeu a primeira, Petrônio Você perdeu a primeira, Petrônio? Petrônio? Com certeza, eu perdi essa agora Com o Ampaya Técnico O Ampaya Técnico vai perder essa batida agora Mas volta novamente Vamos ter pouco de saco É, essa daqui foi muito fácil Deixei ela aqui com 3 bolas na mesa, né? Mas você não está acostumado a jogar Vamos para a próxima, né? Isso aí, gente Vamos lá Vai pela partida, hein? Vai pela partida, né? Vai pela partida